Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez de equipe pro canal de CV12 Vou mostrar uma estratégia aqui, ó, topíssima, cara, uma estratégia muito da hora aí, ó Que vai te ajudar demais a você parar de fazer nubice aí, ó Com esse ataque, cara, você pode usar tranquilamente que você vai passar o carro aí, ó E se você gostar, não esquece de deixar aquele like maroto aí Seu like é super importante Se você for novo no canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo aí, ó, novas estratégias Que vai te ajudar demais você imitar Eu vou mostrar aqui como que é utilizado Os cuidados que você deve ter pra utilizar esse ataque Mas é bem fácil, cara, é bem fácil mesmo de usar, não é difícil Pode utilizar que você vai imitar demais da conta O PT nesse layout aqui, ó, foi muito top, cara Um ataque muito bem executado pelo Wolverine aqui, ó Imitou demais, a ideia monstra que ele teve nesse layout aqui, ó Com o drag bate, cara, e deu o PT aqui, ó, facilmente Foi, foi É aquela questão que eu falo O drag bate, cara, tem que sempre andar na lateral pra eliminar o máximo possível de todo o mago E o afunilamento Porque quanto mais ficar estreito pro dragão entrar, melhor é Se você não afunilar, cara, e entrar com o dragão de qualquer forma Você vai fazer merda e vai Vai tirar uma estrela As tropas vão rodar E vai virar aquela loucura aqui, ó A ideia dele foi monstra demais Ele usou um DG elétrico aqui Outro DG elétrico aqui, ó Ó, tá longe da antiaérea O DG elétrico já pega isso aqui, já afunila, ó Usou o rei e a rainha aqui, ó, nessa parte O rei e a rainha pegam isso aqui E entrou com o bonde aqui, ó Os dragão aqui, ó Entrando com os dragão aqui, ó Só fica esse caminho, cara, pro dragão entrar, ó Aí depois ele entrou com o balãozão aqui, ó Porque estando afunilado, ó O DG elétrico afunilando aqui, ó E entrando com o dragão, cara O único caminho que eles têm, ó É ir pro centro de vila Aí quando chegou aqui, ó Que pegou o CV Ele congelou essa torre do mago Congelou aqui e entrou com os moncegos, ó Porque o balãozão mais o dragão Já tinha pego essa torre do mago Pegando aqui, ó Não tem torre do mago mais aqui, ó Então entrou com os moncegos aqui, cara Ele só foi utilizando Aqui tinha um monte de tesla Aí ele pegou e só foi congelando As teslas aqui, ó Três gelos, né Um aqui Aqui ele não utilizou fúria Só um gelo e os moncegos E utilizou o gelo nas teslas aqui, ó Os outros dois gelos Muito top, cara Se você pegar a moralzinha de atacar Com essa estratégia Você dá PTI, ó Facilmente Não mento Eu vou mostrar aqui como que foi executado Se você gostar aí Deixa o joinha aí Seu like ajuda demais aí Pro crescimento do canal Ó Olha a ideia Tanto que foi top Um balãozinho teste, ó Eu achei que ele tinha entrado mais aqui, ó Ele entrou pra pegar essa torre do mago Ó De um balão Se não tiver bomba preta, ó Pra desarmar Ó Já vai afunilar, ó Ó Aqui já deu uma afunilada, ó Tá vendo? Aqui o dragão vem pra besta, ó Aqui eu A besta já ripou ele Ele poderia Eu teria entrado com o rei aqui E a rainha sozinha aqui, ó Eu acho que a ideia dele era pegar essa torre do mago Ó, tá vendo? Tá afunilado, ó O caminho do dragão, ó O caminho é pra vir pro centro de vila, ó Mesmo estando de frente do dispersor Mas não tem como rodar Porque tá bem afunilado Porque se você não afunilar O dispersor, ó Em frente do dispersor Se não tiver afunilado, cara O dragão roda Aí acaba não pegando nem o CV E acaba tirando uma estrela E como estando afunilado top, ó O dragão vem pra cá Mesmo que o dispersor estando chateando Mas o dragão vai Porque não tem pra onde ele ir, ó Exatamente Ó, vai pegar aqui, ó Pegou o centro de vila Ó, congelou E entrou com o mocego Pra pegar em cima da torre do mago, ó Ó, agora já era, ó Acabou as torres do mago As TI é alvo único Olha aí Ainda tinha dois gelos pra ser utilizado E vai passar o carro Olha o tanto que é de boa Subiu um monte de Tesla aqui, ó Ó, agora é só congelar Porque as Teslas tiver muito assim junto, ó Elas hitam rápido demais É o hit da Tesla é muito rápido Então se tiver gelo É bom usar, ó Não fica nessa aí de segurar pra dar swag gelo Que vai acabar dando merda Se tiver muita Tesla, cara Eles matam rapidão os mocegos Mas aí, ó Usando o gelo certinho, cara Ó, já era Olha aí PT tranquilo, cara Olha o tanto de dragão Mocego vivo Gordião vivo Olha o tanto que é de boa Pode utilizar, cara Que você pegar o esqueminha aí, ó Você dá PT facilmente É claro que não é todo o layout Que você vai conseguir Dar PT com drag e bate Mas se vir um layout em top Que dá pra você fazer um funilamento E jogar os dragão pro centro Você tem grande chance E se dá bem E caso O layout que você for utilizar Não dá pra utilizar Então é bom você aprender outra estratégia Eu vou aqui no canal Que tem muitos vídeos de CV12 Eu vou deixar a playlist aí No final do vídeo Aí se você quiser aprender outra estratégia Tem umas estratégias muito top lá Dá umas olhadas lá Uma que você gosta E só assistir lá E ver como é que é executada E imitar com elas Sempre é bom você aprender Mais de uma estratégia Porque não é O layout não é Você aprender uma estratégia E usar em todos os tipos de layout Que vem Não é bem assim não É muito bom Importante você aprender Um monte de Mesmo assim Você pegar o esquema de utilizar Que dá pra quebrar o galho Talvez você manja muito no ataque Você domina ele muito bem Mas tem layout que não dá pra você utilizar Não adianta você ficar Insistindo que Que você não vai conseguir dar PT Ih rapaz Aí você já Sabendo dominar mais ou menos A tua estratégia Aí você já pode ir lá e É Abre mão do seu Do seu ataque preferido E usar a outra Pra você tentar Amitar Então é isso aí Uma estratégia muito da hora Super pelona Se você pegar a moralzinha De utilizar aí Você vai passar o carro Literalmente Não esquece de deixar seu like Seu like é super importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com a galera E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri